Vamos lá, aula berimbau Basicamente essa música é feita em três partes A introdução, a primeira parte e a segunda parte A primeira parte a gente vai chamar de parte A E a segunda parte de parte B Vamos começar falando sobre a afinação dessa música A sexta corda vai ser tocada em Ré Você vai igualar o som da quarta corda Então vai ser o Ré Você vai ter que baixar um tom da sexta corda E a introdução já começa no cordão Vamos lá para ver a introdução A introdução é basicamente isso aqui A gente vai fazer com uma mini pestana Aqui na primeira casa Tocando a primeira e a segunda corda E vai fazer esse arraste Que é o glissando Você pode fazer também utilizando uma pestana com o dedo 3 Aí a gente não vai fazer esse arraste Você vê o que fica mais fácil para você Ok? Tem essas duas formas de fazer Então vamos lá, recapitulando a introdução Ou usando o dedo 3 Parte A Então vamos lá, recapitulando o dedo 3 Vamos lá, recapitulando o dedo 3 Vamos lá, recapitulando o dedo 3 Essa parte A Essa primeira parte Ela vai ser feita basicamente de dois acordes O acorde de Ré menor e o acorde de Lá menor Só que aqui a gente vai ter algumas particularidades Quais são? Principalmente na mão direita Quais são essas particularidades? A gente vai ter que fazer duas configurações de mão direita A primeira configuração é para esse Ré menor aqui Esse Ré menor ele não toca a primeira corda Ele vai tocar só a quarta corda A terceira corda E a segunda corda Então a gente vai ter que tocar aqui na mão direita Justamente só essas cordas Não toca a primeira Então a gente vai tocar a sexta Bordão Depois a gente vai mudar para o Lá menor Esse Lá menor também não vai ser tocado a primeira corda Vai ser tocada só a quarta, a terceira e a segunda Assim como o Ré menor Então vamos treinar essa passagem Vai ser Essa passada vai ser ligada pela melodia Que é feita aqui na nota Dó Na segunda corda Tu vai tocar uma vez Depois vai inferir todo o acorde Aí volta para o Ré menor Da mesma forma A gente vai tocar a nota da melodia primeiro Depois vai inferir o acorde todo Então vai ser assim E assim o resumo Ligação 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 Percebe que é o mesmo ritmo E aqui a nota de ligação vai ser o Mi Mi, Mi, Mi Aí entra o Lá menor Vai ser o Ré menor Nota de ligação do Cé Nota de ligação do Cé E aqui volta para a antiga configuração Ré menor Ré menor Essa é a primeira parte Ligação Ligação Ré menor 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 E aqui volta para o Zé Vamos lá, né? Segunda parte. Sol menor com nona. Pestana na terceira. Dedo três na quarta corda e quinta casa. E o dedo quatro aqui na primeira corda e quinta casa. Ele que vai fazer a melodia. Vai ser aqui. Depois você tira ele e fere de novo o acorde. Vai pro dó com sétima com baixo em sol. Que é esse aqui, tá bom? Pestana na quinta e o mindinho que vai fazer a melodia lá no dó. Na sétima casa, na oitava casa. E o desenho vai ser esse. Então vai ser. E o dó vai ser esse fá aqui. Fá com sétima maior. A melodia sempre aqui na primeira casa. Na primeira corda. Dizê que já chegou agora. Dizê que já chegou. Como essa parte do Dizê que já chegou. Fá com sétima maior. Fá na segunda corda. E sexta. Dizê. U de Zê. Dizê. O Zê vai ser justamente esse. Fá com sétima. Que você vai tocar aqui. Essa aqui é a configuração do acorde. Que já chegou, né? Então vai ser assim. Mesma coisa. Dó, Si, Lá, Sol. E aqui tu vai tocar o Si bemol. É sério que vai ter um salto aqui. Daqui pra cá, né? Fá com sétima. Aí vai tocar o Mizinho solto. E o Lá com sétima aqui, ó. Né? Repetindo. Aí prepara de novo com o Ré com sétima. Aí repete. E faz a introdução de novo. Aqui o importante, né? Nessa segunda parte vai ser esse swing. Primeiro é pegar as posições e depois é colocar o swing, né? O que caso ela vai ser o ao? Que jákam. colaborando com o Ré com sétima. Esse que eu vou passar para o Rio é do São Paulo. Jornalho é formado com os rueses. Eu vou passar pra cá. Eu vou passar pra cá. Legenda Adriana Zanotto